A Secretaria de Esportes tem uma visão, tem um olhar todo especial para o esporte como um todo no nosso município. A gente entende que é de suma importância ter esse apoio, ter esse abraço por parte da ferramenta pública para cada vez mais, para cada dia o esporte possa crescer mais dentro do nosso município. Em nome da comissão aqui organizadora desse campeonato, eu quero agradecer a todos que nos colaboraram para que esse evento acontecesse. Nós já tivemos alguns campeonatos, nós já tivemos alguns festivais do futebol no nosso município. Apoiamos, fizemos presente, demos a nossa importância, a nossa contribuição dentro das possibilidades e venho aqui dizer que estamos de braços e portas abertas para apoiar outros que ainda virão, bem como no futebol feminino também dentro do nosso município. A gente vê o esporte como uma ferramenta que traz saúde. Então a gente tem que cada vez mais unir, cada vez mais fortalecer essa prática para que a gente possa ter uma sociedade sã de mente e corpo e o esporte, o futebol, entre outras modalidades a gente entende que atua, sem dúvida, para o lado positivo nesse sentido. E aí E aí